Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana, eu sou uma carioca que mora aqui no sul do Brasil e hoje estou em Canela, Serra Gaúcha, mostrar aqui um pouquinho para vocês como que está a praça olha que linda, gente, ainda com os enfeites de Natal, tá? Por quê? Porque o Natal aqui vai até final de janeiro, depois para saber a data certinha aconselho sempre que vocês deem uma olhadinha no Instagram da Prefeitura de Canela, tá? Gente, o dia está bem movimentado aqui, tem muitos turistas ó, esses enfeites estão com piscas-piscas, então a noite ficaram bem mais bonitos, né? Mas gostei, gente, eu passei o Natal inteiro sem ter vindo aqui, né? Enfim E agora, falei, não, surgiu uma oportunidade, falei assim, vou filmar para o pessoal do canal ver como que está, né, gente? Como que foi e continua sendo a decoração Ali, aquele portal ali, achei bem bonitinho Gente, aqui tem muita vegetação também, né? Muito verde, eu acho isso bem legal aqui em Canela, em Nova Petrópolis também Essa praça é bem grande, gente, dá para trazer as crianças tranquilamente, tem bastante espaço para correr Ah, esqueci de falar a temperatura, eu falei, não lembro, mas está fazendo 24 graus, com sensação térmica de 24 Mas está quente, mas o vento está bem geladinho, está bem gostoso caminhar aqui E me surpreendeu, gente, eu não pensei que tivessem tantos turistas, não, para ser bem sincero, assim, porque A gente considera aqui essa época como altíssima temporada, né? Mas altíssima, altíssima ali para dezembro, realmente quando acontece o Natal, o Ano Novo Só que hoje é dia 7, se eu não me engano, é, hoje é dia 7 A data que eu estou gravando esse vídeo E realmente, gente, a cidade tanto aqui quanto o Gramado, nossa A cidade está bem movimentada mesmo, real oficial Olha, gente, que amor, mais decoração aqui De Natal Gente, para quem não conhece, ali é o Teatro Municipal, tá? Eu nunca vim Nunca vim, vou filmar um pouquinho ali Mas fica bem aqui, na pracinha, no centro da cidade de Canela, o Teatro Municipal Casa do Papai Noel também, Sonho de Natal, Canela 2022 Gente, eu acho que deveria de ter algum show aqui, será? Tem palco, tem microfone Ali, ó, grande, deixa eu, peraí, deixa eu filmar ali certinho para vocês verem Os grandes espetáculos acontecem aqui Gente, olha, Canela está de parabéns Porque, depois vocês acompanhem Eu, assim que eu, até na estrada, né? Eu filmei ali o pórtico de Canela Fiz alguns shorts mostrando, né? O início ali, a gente chegando aqui E a cidade está com uma decoração bem bonita também Assim como Gramado, assim como Nova, né? Mas está bem bonita a decoração É bom porque quem ainda não teve oportunidade E está com viagem marcada aqui para Serra Gaúcha Dá tempo de vocês conferirem a decoração E tirarem bastante fotos Vale a pena Agora eu vou mostrar aqui Essa parte aqui da praça Ah, gente, aqui, ó Quando acontece show, isso aqui fica lotado, né? E esse palco aqui é fixo, tá? Então, já fica a dica também Ai, que amor, gente Deixa eu chegar aqui de perto Para filmar Olha Não parece aquelas peças de Lego que você vai montando? Ai, que amor Fizeram uma árvore aqui, central Com os banquinhos Muito criativo, né, gente? Mostrar ali Gente, ali é a central de informações turísticas, tá? Aquele prédio ali Ó, tem as luzes aqui também A noite deve ficar bem bonitinho Outra aqui Olha, ó Central que eu falei Fica bem aqui Está bem em frente A estação Campos de Canela Que já tem vídeo no canal, gente Quem não conhece Olha que legal essa Armação aqui Quem não conhece, gente Quer conhecer Tem vídeo, tá? Estação Campos de Canela Você vai colocar Canela aí Para facilitar Tem a playlist Então procurem aqui no canal Playlist de Canela É bem facinho Enfim Tem vídeo lá no canal Mostrando também Deixa eu só mostrar aquele trenzinho ali Eu achei uma graça Olha que bonitinho Para tirar foto Agora eu vou atravessar Gente, essa árvore Eu achei muito interessante Ela é formada por presentes Presentes de Natal E Acho que é Papai Noel ali, né? Vários Aqui, ó Vamos atravessar na faixa, né, gente? Gente, o dia está tão bonito Tão bonito Está muito bom Para produzir conteúdo Aqui para o canal Para passear Tomar um café daqui a pouco, né? Espera aí, gente Dá para ir? Obrigada Ó, filmar aqui do lado de fora A movimentação Da Estação Canela Que tem do lado de dentro E do lado de fora, né, gente? Tem esses restaurantes aqui também Que é uma boa pedida Para um dia de verão Vocês sentarem aqui E pedirem um suquinho Um chope Para quem gosta, né? Por que não? Ali, gente Tem a feira do artesanato Que eu vou passar Aproveitar, né? Para filmar um pouquinho Filmar aqui a entrada, então Da estação Que ficou bem bonita Ai, gente Olha Filmar aqui um pouquinho Não resistir, tá? Filmar aqui um pouquinho Gente, aqui é um restaurante, tá? É um restaurante Eu não vou muito para lá, não Porque já tem vídeo aqui no canal Mas eu queria mostrar para vocês Aqui dentro desse vagão Tem restaurante E é bem legal Deve ser uma experiência bem bacana Associação Canelense dos Artesãos Gente, essa feirinha é tão antiga Eu lembro quando eu era turista Que eu vinha para cá Ela já existia Mas é uma graça, olha Uma casinha do lado da outra Todas coloridas Olha Fundada em 29 de abril de 1983 Filmar aqui o trabalho Ai, que bonitinho Ai, que ventinho bom, gente Que está fazendo agora As plaquinhas Que amor Cantinho da vovó Mas está fechada Mãos arteiras Mãos arteiras Que amor, gente Eu adoro essas plaquinhas Gratidão Gera gratidão É bem isso, né, gente Vamos começar o ano aí Com boas energias Em nome de Jesus Que seja um ano repleto De prosperidade De saúde para todos nós Gente, acho tão bonito O artesanato, né Muito criativo Colorido Ai, que amor, gente Quem tem Jardim em casa Para colocar Para enfeitar Minha mãe deve estar amando Isso aqui, né, mãe Minha mãe adora, gente Essas coisinhas Para enfeitar jardim Uma plantinha Uma florzinha Vamos voltar? Você escolheu dois E escolheu um Até aqui um E daí Aí, gente Eu vou filmar aqui A entrada Que eu achei tão bonitinha Inclusive eu coloquei Eu filmei um short Que eu achei uma graça A forma como eles Enfeitaram aqui Esse prédio Eu acho que é um centro cultural Deixa eu filmar ali A plaquinha para vocês Eu gosto de falar Quando eu tenho certeza É igual aquela personagem, né Olha Que amor Opa Não sei se Bateu um vento aqui, gente Não sei se minha capinha Apareceu aí no vídeo, tá Mas olhem que lindo Eu falei assim Não, eu já tinha visto Dentro do carro, né Eu falei assim Não, eu quero filmar De perto Para o pessoal ver Obrigada Gente, olhem Que coisa mais fofa Tudo colorido Gente, eu adoro cor Adoro as coisas coloridas Bora colocar cor aí Na vida da gente Para tudo fluir Cromoterapia ajuda, né Engraçado, né Gente, que cada cor Tem uma função ali Na cromoterapia Eu fico encantada Com essas coisas Olha que amor Vocês sentarem aqui, ó Uma foto Fica bem bonito Ah, aqui, ó Deixa eu ver até quando Aqui, olha Olha, 15 de janeiro Sabia, olha De 28 de outubro Até 15 de janeiro Gente, então Bem certinho aí Para vocês, tá O sonho de natal Mas se quiserem ver A programação certinha Por dia É só entrar no Instagram da prefeitura Tá bom? Deixa eu ver aqui Se tem Não, não tem Mas é fácil Ah, não Tem aqui, olha Arroba sonho de natal Oficial, tá Tanto o face Quanto o insta Para vocês acompanharem Aí bem certinho Então Natasha Lembrei da Natasha Natasha, você vai chegar Dia 15 Ou depois do dia 15 Natasha Eu confundo Ah, tomara que você Consiga pegar um pouquinho Da decoração, né É isso, gente Olha, que amor Que amor Tudo muito colorido Muito decorado Adoro Fábrica de sonhos Ah, gente Eles tamparam Bem a placa Que eu queria ler Para vocês Acho que é um centro Cultural aqui Mas agora Eu não vou lembrar Enfim Mas fica bem aqui Pertinho Ali, olha Do outro lado Já é praça, tá Não tem erro Mas eu gostei muito Da decoração de canela Também, viu Já tem vídeo No canal Da decoração de gramado Mais de um vídeo Inclusive E agora Depois de ter virado o ano Eu trouxe aqui A decoração de natal De canela Pra vocês Gente Vou atravessar aqui Pra encerrar Filmando a parte lateral Então Do campo de canela Pra vocês Já agradecendo Desde já Aos novos inscritos Sejam todos Muito bem-vindos A esse canal Que fala aqui Do sul do Brasil Com muito carinho Gratidão Pela interação Pela companhia Mas enfim É porque tá Bastante sol Gente Tá bem quente Então gente Ah tá Do algoritmo Peço por gentileza Se gostou do conteúdo Apoie o canal Só dá um joinha Não custa nada É rapidinho Não leva nem um minutinho E vocês ajudam assim O algoritmo do YouTube Entregar e distribuir Os meus vídeos Para mais pessoas Conhecerem esse canal Se inscreverem E ficarem por dentro Assim como vocês estão Do que rola Do que acontece Aqui na Serra Gaúcha Beleza Por hoje E por este vídeo É isso gente Muito obrigada Pela companhia Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Ou até o próximo ao vivo Tchau Tchau